Ae minha galera Nós Um bom dia a todos aí Galera nós vamos sair daqui de Palmas galera Agora nós vamos tirar no rumo de casa O rumo do Maranhãozão Passou quase a noite toda chovendo aqui Mas aqui Aqui não é frio que nem Lá no DF não Aqui é mais quente um pouco E aí nós estamos aqui no Taquaralto Galera aqui o nome desse Esse bairro aqui é Taquaralto Dormimos aqui na casa Da Da minha prima aqui E agora nós vamos descer no rumo do No rumo ali do Do Maranhãozão Galera E vamos com a gente Também vocês Vamos todo mundo junto aqui na Na Jurema Estamos aqui na Palma Tocantinho E vamos saindo agora cedinho Aí nós vamos tirar no rumo de casa Se Deus quiser Como a gente diz A boca da noite nós estamos em casa Galera Vamos ver como é que está Nós vamos ver como é que está de água ali Para a gente ir pela Mira Norte Ali do rio Tocantins Galera 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 A gente tem que ver como é um Consta G1 A palma Palmas aqui é todo pra direita Pra esquerda aliás galera A capital aqui é toda pra esquerda Mas nós vamos Seguindo que nós estamos apressados Seguindo que nós vamos Palmas está toda aqui galera Pro lado de esquerda aqui Onde eu estou mostrando aqui é a capital Estou daqui pro lado esquerdo A cidade aqui ela Essa capital aqui ela foi feita Ela não Não tinha ela aqui não Ela foi toda Feita aqui no No Tocantins aqui Eu acho que A capital mesmo era Era Miracema A capital era Miracema Fizeram o projeto Lá pra fazer ela aqui A capital aqui Miracema é uma cidade que tem ali na frente Vamos ver se nós vamos passar lá Tocantins aqui E o tempo está bonito E o tempo está bonito para chuva ali para frente Galera Pois é a capital Olha os prédios lá É aqui pra esquerda Olha os prédios aqui Não sei se dá pra ver daqui Olha os prédios lá Lá do centro É o centro É o centro da capital de Palmas Tocantins Tocantins Até pra mim Quero mandar um alô aqui O meu amigo Antônio Alves Vieira Que mora aqui Quero dizer pra ele Que não dá pra nós Esperar não Porque nós estamos avexados Meu serviço lá Meu serviço lá já Já acabou o recesso lá E aí eu tenho que voltar Mas qualquer hora eu venho pra nós fazer aqui Uma filmagem boa aqui Aqui da Da cidade aqui E quero mandar um alô também Pro rapaz que passou lá Lá em São Raimundo Ele é aqui de Palmas também Ele Um dia eu tava lá em casa Ele encostou lá Ele ia de viagem Mas a família dele Aí encostou lá A gente Bateu um papo lá E ele seguiu em frente Eu não lembro o nome dele Não lembro o nome dele Mandar um alôzão pra ele também Tem que encostar aqui na frente Pra mim ver como é que tá de água Ali pra frente Se dá pra nós ir por aqui Mas eu acho que dá Que a gente não ouviu falar nada Assim que tá tudo cheio e tal Diz que a Miracema tá Tá cheia d'água Mas é as partes Lá na beira do rio Com certeza Ali onde Passa a BR ali Não tá Não tá cheio não Ó o solzinho Metendo a sua cara ali Galera ó E aí Amém. 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 Perguntar bem aqui no posto aqui. Acostar no posto aqui pra me procurar. Ou... Não tá tendo interdição pra gente passar pra sair lá em mira norte não não? O quê? Não tá tendo interdição pra gente sair em mira norte não não? Tá, beleza aí Beleza, valeu aí, garoto Bora botar logo, completar logo Hã? Completar logo que aí nós vamos dar uma tirada boa aí Gasolina Aí tem? Gasolina comum Completar aí Ver bem Que tá passando beleza aqui pra cá Não tá pra sair lá na Meira Norte Não tem problema não Deu dinheiro ou cartão? Dinheiro É só pra sair lá na Meira Norte 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 É só pra sair lá na Meira Norte